Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a volta do Bolsonaro, que tá deixando o pessoal do Lula desesperado, meu amigo, os jornalistas aqui, o pessoal nem dorme direito. O Lula também tá aqui, ó, não. O Lula está menosprezando a volta de Bolsonaro. Não, o Lula, não tá achando que não é nada. Tá nem aí pra volta do Bolsonaro, né? É, tá, acredito. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por meus pais, são primos, eu não sou gay, mas meu namorado é muito, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, como a gente já avisou, Bolsonaro tá chegando aqui amanhã, né, dia 30, 7 horas da manhã, lá no aeroporto de Brasília. E o pessoal da imprensa não deixa, já tá passando recibo de que tá preocupado. Olha essa manchete no Globo aqui, ó. Em reunião sobre chegada de Bolsonaro, possível necessidade de cumprir ordem de prisão é debatida pelas autoridades. Que ordem de prisão? Ah, não tem nenhuma. Não, mas se tiver alguma, se algum juiz fizer uma ordem de prisão e coisa e tal, o pessoal tá desesperado, eles querem dar algum biscoito pros petistas, né, dar alguma chance pros petistas pra se sentirem animados e coisa e tal, porque sabem que vai ter muito apoio ao Bolsonaro lá, e no final das contas, isso vai ser positivo para o Bolsonaro e ruim pro Lula, né. Veja, não dá pra descartar um juiz maluco, aquilo que eu falo pra vocês, né, mas é aquele negócio, esse risco existiria em qualquer momento. No momento que Bolsonaro resolvesse vir pro Brasil, haveria esse risco. Então não tem jeito. Agora já tá numa posição boa, o Lula já tá mais preocupado com as coisas dele lá, tá trancado lá na Alvorada há dias, sabe-se lá o que tá acontecendo com o Lula lá na Alvorada, porque, né, pneumonia é pra nem sair de lá, nem fazer reunião, nem nada, né, mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo. O fato é, o pessoal aqui tá dizendo, olha só, as autoridades presentes discutiram uma possível necessidade de cumprimento de ordem de prisão caso a medida seja determinada pela justiça. Foi levantada a questão de pra qual local o ex-presidente deveria ser levado, mas não se chegou a uma definição. O acertado foi que o local seria decidido se, de fato, uma ordem de prisão vier a ser expedida pela justiça. Oh, meu Deus do céu, né, que coisa, né? Os caras já tão contando com a ordem de prisão antes da coisa, né? Não é que seja impossível de acontecer, como eu falei, basta um procurador petista e um juiz petista pra gerar esse tipo de coisa. Motivo, meu amigo, eles arrumam algum aí, qualquer coisa aí, né? Mas, enfim, vamos ver. Eu não acredito que aconteça até porque isso iria acabar ajudando mais Bolsonaro do que Lula nessa altura. O Lula já tá com essa visão vingativa dele que se vingar de Moro, que se vingar de um monte de gente, vai parecer vingança contra Bolsonaro, isso também, né? Mas, enfim, aqui, outro ponto definido no encontro foi que, se houverem manifestantes no aeroporto de Brasília, se houverem manifestantes no aeroporto de Brasília, será que vai alguém lá? Vamos ver, né? Vamos ver amanhã, às sete horas da manhã, se vai alguém lá no aeroporto de Brasília, né? Mas, se houverem manifestantes no aeroporto de Brasília, o capitão reformado não poderá sair pelo saguão principal. Terá que usar uma rota alternativa. Assim, o Jair não teria contato direto com populares dentro do aeroporto, né? Porque parlamentares estão convocando apoiadores e coisa e tal pra comparecer o espaço pra recepcioná-lo. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui? Não vá pro aeroporto, por favor, não vá pro aeroporto. Já tá indo gente demais, não vá e não vai ficar parecendo que o povo apoia Bolsonaro e coisa e tal. Não vá no aeroporto. Eles estão desesperados. Porque não tem lógica nenhuma isso daqui. Eu não sei se teve esse encontro mesmo, se teve ou não teve, se discutiram isso mesmo ou não discutiram. A justificativa pra tal medida é que Brasília é o maior hub doméstico do país e qualquer tumulto pode criar um cenário de caos e atraso de voos para outras cidades. Olha só, eu não sei se esse pessoal entendeu o que é um hub de transporte, né? Realmente, o Brasília é um dos maiores hubs do Brasil, se não o maior hub do Brasil. Se você vai, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro pra Jericoacoara, na verdade eu fiz uma escala em Confins, mas é muito comum quando você vai pro Acre, pro Maranhão, pra qualquer outra cidade do Brasil, saindo aqui do sudeste, que o seu voo para em Brasília, você desce em Brasília, pega um outro avião e vai pra outra cidade. É muito comum isso. Brasília é realmente um grande hub. Mas olha só, ter gente no desembarque não faz diferença, porque a pessoa que usa o hub, ela desce e pega o avião e sobe de novo dentro do aeroporto. E mesmo que as pessoas tenham que chegar no aeroporto lá, o pessoal do Globo tem que lembrar que existe um negócio chamado embarque e desembarque. É assim na maior parte dos aeroportos do mundo, né? O desembarque lá em Brasília fica no térreo e o embarque fica no piso superior. Então, se tiver um escarcel danado na saída do aeroporto, no térreo, a parte de cima não vai ser afetada. O pessoal continua conseguindo chegar lá, pegar voo e coisa e tal. Então, é uma coisa totalmente inútil isso daqui, totalmente sem lógica. Parece muito mais a jornalista querendo forçar o pessoal. Não, não vai não, hein? Não vai lá em Brasília, não. Não vai no aeroporto de Brasília, não, porque pode dar problema, né? E, lógico, por mais que possam até, pode ser mesmo que tenham planejado ele não sair pelo saguão principal, sair ali por fora, mas o fato é que em algum momento o Bolsonaro vai estar com o pessoal, as pessoas vão estar lá, não tenha dúvida alguma, né? E outra coisa que mostra preocupação aqui, primeiro é o Lula menosprezando a volta de Bolsonaro, como se, ah, isso aí é de menos, tranquilo e coisa e tal. E o próprio Josias de Souza está muito mais preocupado que o Lula, mas olha só o que diz o Josias de Souza aqui. Ah, o Bolsonaro chega agora dia 30 pela manhã e no dia seguinte, dia 31 de março, os quartéis não celebrarão o golpe militar. Esse pessoal, é o que eu falo, cara, o pessoal da esquerda é ainda mais doente que aquele pessoal da direita que ficou em frente de quartel aqui, que é um absurdo aqui, não tinha lógica nenhuma, ninguém quer golpe nenhum de militar de forma alguma. Esse pessoal da esquerda é vidrado nisso, é vidrado nessa história. Por isso que o dia 8 de janeiro foi tão ruim em termos políticos, né? Porque deu pra esse pessoal da esquerda agora um monte de justificativas malucas aí pras teorias conspiracionais deles, né? Enfim, o medo dele é esse, né? Bolsonaro tá chegando dia 30. Dia 31 é a comemoração de 64 e coisa e tal. E o problema todo, na verdade, ele entrega mais adiante, né? O grande problema é que o governo do Lula tá se desmanchando no ar. O governo do Lula tá fazendo água. E aí o que vai acontecer? O Bolsonaro vai chegar aqui, vai fazer oposição, vai se encontrar com um monte de gente no Congresso e isso vai fazer uma diferença enorme. O pouco de apoio que o Lula poderia ter no Congresso vai se desmanchar no ar. E daí esse governo do Lula pode se tornar simplesmente inviável. Ele não vai conseguir governar muito rapidamente, né? Vamos ver como é que vai acontecer isso daqui. E lógico que o cara tá criticando o Bolsonaro, que não sei o que é lá e coisa e tal, mas ele percebe que tem um problema aqui, né? O Boninho aqui do radar fala Ah, olha que engraçado. O Bolsonaro tá comemorando o recorde de arrecadação no governo Lula. O Bolsonaro não sabe que é o Lula que tá governando agora, né? Coisa e tal. Mas o ponto que o Bolsonaro faz aqui é muito importante. O Bolsonaro diminuiu os impostos no Brasil. E isso aumentou a arrecadação quando ele diminuiu os impostos. O Lula agora tá aumentando os impostos no Brasil. Aumentou em março, né? Começou o aumento em março. Isso daqui foi o recorde de arrecadação em fevereiro. Vamos ver como é que vai ficar a arrecadação nos próximos meses. Mas essa é a ideia do Bolsonaro. O que ele sempre falava é que você diminuindo a carga tributária, você acaba arrecadando mais, né? Pois bem, vamos ver o que vai acontecer, mas tá na cara que o pessoal aqui não entendeu muito bem. O Bolsonaro falou exatamente isso. Os dados mostram que a decisão tomada pelo governo Bolsonaro de reduzir os impostos foi correta. Mesmo com as 13 reduções tributárias permanentes, a arrecadação continuou batendo recordes históricos. Agora, o Lula vai aumentar os impostos. Pode ser que aumente alguma coisa de arrecadação? Pode ser. Mas a verdade é que a tendência é você ter o efeito Laffer, né? O efeito da culpa Laffer e ter menos arrecadação no final das contas. Vamos ver como é que vai ser isso daí. E outra coisa, o centrão bolsonarista, segundo aqui a Andréa Sade, é lógico que ela fala com o centrão que não é bolsonarista. Você acha que ele ia falar com o centrão bolsonarista? Duvida da prisão do ex-presidente, mas aposta na inelegibilidade, né? E o que eles estavam falando aqui é justamente de que isso é uma coisa que eu também acho. Eu acho que prisão é um pouco provável. Se tiver, eu acho que o STF vai dar habeas corpus, vai tirar ele da cadeia. Agora, inelegibilidade, eu já não tenho tanta certeza. Que vão tentar, vão tentar. Se vão conseguir, eu não sei. Porque eles estão correndo contra o tempo, né? E lembra, o Lewandowski já sai agora em abril, né? Então, se eles não conseguirem acelerar aquele processo que está rolando lá no TSE, daqui a pouco eles não vão conseguir mais fazer a inelegibilidade do Bolsonaro. Vamos ver como é que vai ser isso. E segundo esse pessoal do centrão bolsonarista, Michele não é opção. É o que eles estão dizendo aqui, né? Eu não sei, não. Opção é. Opção é. Pode ser que não seja a opção que eles mais gostem. Eu concordo. Tem o Zema, tem o Tarcísio de Freitas. Mas Michele seria uma excelente opção no final das contas. Eu não descartaria tão rapidamente, não. Aqui, ela explica isso aqui. Mas isso aqui, repara, é muita passação de recado aqui. Primeira coisa. Caso o Bolsonaro se torne ele elegível, o atual governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, deve ser a primeira opção da ala bolsonarista. Não duvido. O Zema também é uma boa opção. A véspera do primeiro turno, os ministros Bolsonaro chegam a citar, além do Tarcísio, o nome de Campos Neto como potencial no campo bolsonarista se o ex-presidente fosse reeleito. Olha só o que eles estão falando aqui. O que eles estão falando aqui é que eles estão querendo queimar o Roberto Campos Neto como sendo bolsonarista. Ele nunca foi bolsonarista. Ele foi convidado porque ele é um nome técnico. Mas lembra, o Lula quer jogar a culpa da economia no Campos Neto. Então, eles estão dizendo aqui que o Campos Neto é num eventual segundo governo Bolsonaro, ele seria o ministro da Fazenda e daí se prepararia para uma eventual disputa presidencial em 2026. Olha só o que... Esse pessoal não consegue nem disfarçar que está fazendo propaganda a favor do Lula, jogando temas. Aí está vendo? O Campos Neto é político. Quer ser presidente em 2026 e não sei o que lá. Não. Não tem chance isso. Que a Michele Bolsonaro, a expectativa no Centrão é de que ela se lance como senadora em 2026. Então, pode ser também. Ou seja, não é que ela não seja uma alternativa para 2026, né? É que ela ficaria no Senado. Parece uma coisa razoável para ela começar a vida política dela. Enfim, o que se tira dessa história toda aqui é que eles estão muito preocupados, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.